Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e dando continuidade à série Fórmula 1, onde eu estou postando vídeos aqui no YouTube de Fórmula 1 desde a época dos arcades, dos fliperamas, onde você colocava a ficha e aquela TV de tubo preto e branco, até o Fórmula 1 atual, dos consoles atuais, que é o Fórmula 1 2018, passando por todos os consoles e jogos de Fórmula 1 que eu tenho. Lembrando que os meus gameplays são diretos, não tem corte, então vai ter gameplay que eu vou ir extremamente bem, vai ter gameplay que eu vou passar vergonha alheia, mas o objetivo aqui é mostrar o jogo. Para você que está assistindo esse canal pela primeira vez, é só ir embaixo aí no logotipo do canal, clicar aí e ir lá na aba vídeo, clicar na aba vídeo, tem todos os gameplays e jogos que eu já postei até o momento. Agora, se estiver muito confuso lá, porque tem muitos jogos, é só ir do lado da aba vídeo, tem a aba playlist, onde está bem catalogado direitinho, onde tem essa série de Fórmula 1 para mostrar para vocês. Lembrando que a série de Fórmula 1 é uma série longa, mas os vídeos são curtinhos, demorando de 5 a 15 minutos, justamente porque cada série é longa. Então vamos lá, seguindo o padrão dos vídeos anteriores, vou mostrar aqui as escuderias e os pilotos, porque muda de um ano para outro, tem piloto que troca de escuderia e tem piloto que aposenta, tem piloto que vai para outra categoria, tem piloto que entra para a Fórmula 1 e tem também carros que alteram seus designs, alteram seus modelos e troca de piloto. A mesma coisa com relação ao circuito, tem circuitos de Fórmula 1 que são fixos, tipo o Fórmula 1 do Brasil, o Grande Prêmio do Brasil, de Melbourne, Austrália, Suzuki, Monte Carlo, todos esses já são fixos, que eu falei aqui. E tem aqueles que são variáveis, tem ano que tem corrida no calendário, tem ano que não tem, então também vou mostrar isso. Então vou rapidinho, como o vídeo é curto, vou mostrar para vocês aqui. Na Red Bull nós temos Sebastian Vettel e Mark Webber. Na escuderia Ferrari nós temos Fernando Alonso e Felipe Massa, saudade de um brasileiro na Fórmula 1. Infelizmente nós não temos nenhum brasileiro, mas eu espero que esse set câmera que está aí, que é um brasileiro, que é um piloto de teste, ele consiga uma vaga aí, para pelo menos ter um brasileiro na Fórmula 1. Na McLaren Mercedes nós temos Jason Button e Sérgio Pérez. Então McLaren Mercedes estão na Mercedes. É isso mesmo. Na Red Bull, vou voltar aqui, gente. Na Lotus, nós temos Kimi Raikkonen e Grosjean. Na Mercedes nós temos o Nico Rosberg e Lewis Hamilton. É porque às vezes confunde, tem McLaren e Mercedes, tem Mercedes, às vezes troca. Então a gente fica meio confundido, entendeu? Se alguém quiser saber, é só dar uma olhada no YouTube aí, no Google aí. A Sauber, nós temos aqui Nico Huckenberg e Esteban Gutierrez. Na Força Indie, nós temos aqui Paul de Resta e Adriano Sutil. Na Williams, nós temos aqui Pastor, Madonato e Walter e Botas. Na Escuderia Todo Orozco, nós temos Werner e Daniel Ricardo. Na Caterran, na Caterran, nós temos Charles Peake e Vandergaard. Na Marusia, nós temos aqui o Beate, Julie Beate e Maxi Shilton. E voltamos aqui na Red Bull. Eu já mostrei para vocês, né? Então vamos para a Ferrari, vamos correr com o Felipe Massa aqui. Vamos fazer três voltas só. Igual eu falei, não estou preocupado em fazer um bom gameplay. O objetivo aqui é mostrar. Vou mostrar o circuito rapidinho, vocês vão vendo aqui. Tem circuito aqui, são fixos. Essa é da temporada 2013. Eu estou jogando um Xbox 360. Não sei se eu falei isso, mas estou repetindo. Ou estou falando pela primeira vez. Essa é a temporada 2013. Então tem circuito aqui que teve na temporada 2018. E não tem aqui e vice-versa. Grande Prêmio Brasil. Vamos lá correr no Grande Prêmio Brasil, como eu estou fazendo direto. Lembrando vocês que esses gameplays, para mostrar, vai encerrar na Fórmula 1 2018. Mas ainda tem muitos jogos pela frente, porque tem... Tanto Fórmula 1 no PC, como nos consoles atuais. Então vai ter ainda muito Fórmula 1 para mostrar para vocês. Mas pode dizer que eu estou olhando lá para trás. Lá já tem muito Fórmula 1 lá atrás que eu postei. Então não esqueçam de dar uma passadinha no canal e dar uma olhada lá. Torna a falar, os vídeos são curtindo, não vão demorar. Espero não pegar chuva, porque eu sou muito ruim de chuva. Na corrida passada, no Fórmula 1 2012, eu fui muito ruim. Não vou mudar pneu, não vou mudar nada. Eu vou direto para a corrida. Justamente para o vídeo ficar dinâmico. E o objetivo dessa série não é isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live de determinado jogo de Fórmula 1. Mas o objetivo dessa série é mostrar a evolução dos jogos de videogames. de Fórmula 1, vocês vão ver lá. Está demais, cara. Eu estou gostando muito de fazer. É um sonho antigo. Quando eu comecei, pensei em criar o canal. Falei assim, vou fazer um jogo de corrida. Aqui tem as visões. Eu vou mostrar para vocês as visões. Antes começa a visão que eu mais gosto. Mas eu vou mostrar essa aqui, o capacete do Felipe Massa ali, com a bandeira do Brasil. Vamos lá. Vou tentar fazer uma volta limpa. Tentei fazer uma volta limpa. Já fiz caquinho. Não sei se eu vou receber punição, né? Mas acho que não, porque é normal essas batidas no começo da corrida. Opa, está uma briga boa lá na frente ali, olha. Lewis Hamilton ultrapassou. O Ford Hester. Vamos tentar aqui. Ganhar umas posições aqui, mas está difícil. Já tem um carro aqui do meu lado, tracei, passei dois, bateu na minha traseira, tentou jogar. Ô, Rem, não faz isso não, filho. Gosto de você, não faz isso não. Você, para mim, se a gente está indo bem, principalmente ser fã do Senna e fã do Brasil, não faz isso comigo não, passa um pouco para fora. O carro está colado na minha traseira aqui, olha. Vamos ver se dá para distanciar. Tentar colar no Rem, está ali, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um traçado limpo aqui, olha. Mais para fora, diferente, para ver se eu consigo dar aquele chicote para frente, que eu falo isso. Tá difícil jogar no Rem, a compensação também está difícil o cara chegar atrás de mim. Já distanciei dele. Mas eu estou chegando. Eu não posso deixar minha ansiedade me atrapalhar. Eu sou muito ansioso, gente. E aí atrapalha. O problema meu é controlar minha ansiedade. O problema não é nem chegar. O Fórmula 1 2013 tem um diferencial. Se você acelerar, você está fazendo a curva logo de cara, no beliscar o freio, você patina com o cara traseiro, igual eu fiz agora. Não deu para chegar no rem, mas compensação deu para manter aqui e afastar bem do lado de trás. Então, gente, espero que tenham gostado. Esse é o Fórmula 1 2013 jogando um Xbox 360. Dá uma olhada na série lá. A série está muito grande. Mas está enorme a série, tá? Para quem é fã de Fórmula 1, quem é fã de jogo de corrida, quem é fã de... De videogame, está lá. De videogame, está lá.